Para esse cara que está começando, o que é importante ele saber do treino, tipo um aquecimento, como é que é um treino intervalado, o que é uma cadência, o que é que você falaria para esse cara que está começando, que não tem noção de o que é um treino de corrida, ele simplesmente corre, como que você orienta esse cara? Correr também pode ser um treino, porque tudo que você impõe uma carga ao seu corpo, no qual você promove um certo descanso, depois o seu corpo está treinando, porque ele vai sentir aquela carga, fisiologicamente ele vai se adaptar àquilo, ele vai responder àquele estresse que foi promovido no seu corpo, e depois ele vai buscar uma adaptação para que aquele estresse, novamente, não estresse tanto ele, ele está afim de ficar tranquilão, o corpo está sempre afim de ficar tranquilão. Mas aí, o que acontece, se a gente não faz de maneira medida, ponderada, por assim dizer, a carga, o volume, a intensidade, a gente pode acabar atingindo dois perigos, um que é o overtraining, que é você treinar demais, e o outro é você não evoluir mais, chega um momento que você para de evoluir, porque o estímulo que você está dando para o seu organismo, ele já está adaptado àquilo, já parou ali, já estabilizou, Ah, esse aqui eu já conheço, se você não bota uma carga maior, se não bota uma intensidade maior, para você buscar mais, provocar mais o seu organismo, ele fica ali paradão, tranquilão. Então, essa progressão de carga é essencial para o nosso organismo, mas também, uma progressão com os seus repousos para a recuperação, é o estressar e o descansar, é a tal da supercompensação que a gente tem que promover o nosso organismo. E a gente pode fazer isso de diversas formas, com treinos curtos e rápidos, com treinos longos e mais leves, com treinos nos limiares anaeróbicos da vida, para buscar estresses fisiológicos, promover maior síntese proteica, E blá, 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 que tem um monte de coisa inerente a cada treino, e cada treino tem o seu porquê, mas é interessante que, sei lá, seu treinador saiba disso. É importante que seu treinador saiba por que está colocando um treino intervalado curto, com um descanso longo, ou então um intervalado até mesmo com estímulo longo, com um intervalo curto, ou então um treino progressivo, um fartlek, blá, 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 outros treinos tantos que tem um monte de mania da gente estimular o nosso corpo. E eu acho que é melhor deixar para o seu treinador saber o porquê de cada treino, é interessante que a gente saiba como atleta o porquê de cada treino, a propriedade ali, mas acho que não cabe agora eu ficar explicando aqui a função de cada treino, se a gente vai ficar falando aqui um monte. A gente gravou agora sobre treino intervalado, falou muito sobre treinos, tipos de treino, então quem quiser mais esse assunto, foi um podcast, está no YouTube, está nas plataformas também, tem muito sobre tipos de treino, acabou que a gente nem falou só de intervalado, falou de um monte de coisa. Então foi um podcast muito bom, hein? Foi bom pra caramba, está bombando, inclusive, mas é isso. E tem algumas perguntas aqui, mas antes disso eu queria falar um pouquinho sobre, você falou de tipos de treino que esse iniciante pode ter e tal, mas também o tipo de comportamento, tipo hidratação, horário para correr, o que é melhor, o que você recomenda, Cara, hidratação e alimentação dependem muito do volume de treino desse atleta, em que momento do dia que ele está fazendo, ele vai correr de manhã, no qual ele está ali acordando, onde ele ainda tem uma reserva, jantou tarde, tem uma reserva de glicogênio estocada ali, no organismo vai ser um treino longo, vai ser um treino curto, precisa comer de manhã antes para treinar? Depende da intensidade do treino, então depende da alimentação do dia, do momento que ele vai treinar, para saber se tem que comer muito ou comer pouco, por isso que é até legal a gente sempre intercalar, se possível, claro, um treinador de corrida com um nutricionista para estabelecer a melhor alimentação para isso, né? Porque muitas vezes o comer muito antes de treinar pode ser prejudicial também, a barriga cheia, porque o seu corpo vai estar ali, ainda mais se é no calor, por exemplo, você vai correr no calor, acabou de comer, a principal coisa que o seu corpo vai fazer quando você está ali treinando, no calor principalmente, é tentar manter a temperatura do seu corpo estável, ali próximo dos seus 36,5, alguma coisa ali, seu corpo vai começar a aquecer, vai gastar mais água, e se tiver com comida, que você precisa de água também para fazer digestão, vai dar uma travada, então porque você vai precisar aquecer, então isso pode te dar uma dor de barriga, pode dar um... Isso é muito individual também, né André? Isso é muito individual, isso vai responder, mas a questão da hidratação, em momentos quentes, eu acho que é fundamental isso, mas depende muito do volume do treino no qual você vai fazer, a intensidade do treino que você vai realizar, e também em que momento do dia você está realizando isso, né? Então acaba que não tem receita de bolo quanto a isso, o interessante é você buscar sempre a sua homeostase, o equilíbrio do seu corpo ali, e tentar entender isso de uma forma bem sintética, simples, de que pô, você precisa ter uma certa energia para você treinar, mas você não precisa estar cheio de energia para você treinar também, porque essa energia ainda tem que ser absorvida, se você deu o tempo para absorver, beleza, se não deu, aí vai dar problema. Então já tem duas perguntinhas aqui, eu sei que isso é normal para quem está começando, que é uma coisa que a gente bate muito aqui, que é a respiração, né? Aquela dica para aquela galera que fica com muito ofegante, ou com aquela dor desviada, ou o que você recomenda para a respiração durante a corrida, ou aquela galera que não consegue fluir a respiração, está sempre afogada ali, como é que é a dica aí para essa galera? A respiração tem muito a ver com o ritmo, né? Que às vezes a gente começa num ritmo acima do que a gente aguentaria, o nosso ritmo de equilíbrio, né? A gente faria um treino mais longo, que é um treino mais tranquilo, o tradicional Z2 ali, um treino na aeróbica, porque acaba que quando a gente está descansado, a gente está cheio de energia, você vai lá e começou, sai do zero para o 10 rapidão. Luno, aí daqui a pouco você sente o peso, porque você gera uma demanda de oxigênio no seu organismo, no qual ele não está conseguindo suprir ali, você ainda tem umas reservas de energia ali, tudo funcionando, um sistema bioenergético para ali suprir a necessidade dessa energia, só que você fica puxando isso durante um tempo e o seu corpo ainda não conseguiu, digamos, aquecer, vasodilatar, ter uma melhor captação do oxigênio, por assim dizer, e isso gera uma demanda, uma demanda reprimida. Então a gente começa a hiperventilar para puxar mais ar, porque começou a faltar lá dentro. Aí isso torna a atividade mais incômoda, porque você vem nessa atividade muito forte, muito forte, seu corpo ainda não conseguiu se equilibrar, aí dá aquele negócio, aí você cansa, fica um negócio muito desconfortável para persistir até o seu corpo se equilibrar, aí você dá aquela quebrada, você para, fica um negócio ruim. Então a dica principal é começar aos poucos, trotezinho, bom aquecimento, aí depois vai acelerando, acelerando, até o seu corpo ter esse bom equilíbrio. Aquecer vai fazer com que o seu coração, que ele está em repouso, não está em repouso, o seu coração ainda está morto, mas ele está em frequência cardíaca de repouso, ali 60, 70, que é a média de todo mundo, aí ele vai lá e sobe para 150 assim de repente, a demanda, aí aquele oxigênio que precisa chegar ali, o coração está lá, aí depois sobe. Aí ao invés de com aquecimento, você vai subindo, ao invés de sair de 60, você já começa ali de 100, 120, então já está com um fluxo melhor, já tem mais irrigação, você aumenta um pouco do volume plasmático ali para fazer a energia toda para chegar, então fica muito mais fácil para o seu corpo, fica muito mais equilibrado para a atividade que ele vai fazer. É, e acredito que a respiração é justamente você se conhecer também, aos poucos você vai entendendo como é que é, até onde você consegue chegar sem afogar ou não consegue manter. Eu tinha um problema sinistro, eu corria e eu na hora de soltar o ar, eu dava uma segurada assim, eu puxando, e aí o João Carlos... Você nadava antes de correr? Não, mas tipo... Você estava nadando, velho? É, quase isso, agora que entendi. É, e aí o João Carlos falou, cara, para com isso, faz o negócio frio. Fluxo continha. É, aí eu me eduquei, mas está vendo, é uma coisa individual, cada pessoa vai ter um jeito. É, cada pessoa... E eu nunca me reparei. E respirar é algo natural, né? É, e o cara que falou para mim, porque na minha cabeça estava tudo normal. Não, e o pessoal que acha que a gente carrega para essas coisas de correr, então quando fala de respiração, é que o bicho pega, né? Está querendo ensinar até respirar? Não, cara, é só deixar o seu corpo fluir, deixar o negócio mais de boa, fluindo. Deixa o seu corpo, ele vai chamar a demanda por oxigênio, né? Então você encaixando o seu ritmo ali, indo numa respiração tranquila. E nariz? Respira só pelo nariz. Cara, você vai ficar forçando... Respirar só pelo nariz. Se o corpo está com uma demanda de oxigênio, dá nada, cara. Pela via menor. A menorzinha. Não, tem que respirar pelo nariz por conta de filtrar o oxigênio para entrar, vai formar mais nitrato, nitróxido de oxigênio aqui dentro para formar o negócio. Então tem que respirar pelo nariz. Eu falo, cara, olha o volume. É. Minha morreu meu nariz. Minha nariz é grande, mas as narizes não são pequenas, cara. Parece que cola. Você respira e fodeu. Minha morreu, meu afogado, correndo, cara. Pô, respira pela boca. Porque é um negócio que eu te falo. Não, tem que respirar pelo nariz. Então nadador tudo passa mal, né? Nadador, então está morto. A saúde já foi por pau, porque não tem respirar pelo nariz na natação, cara. E o pessoal está lá só respirando pela boca. Ou seja, respire até pelas orelhas se conseguir. O negócio é entrar o oxigênio e também sair o ar. Por vezes deixar o ar sair para dar uma limpada nos canos, isso também é bom. Porque acalma o corpo, acalma a mente e você continua ali curtindo o seu passeio. Tchau, 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 tchau.